Você que está me acompanhando em todas as redes sociais, Padre Missão, é um momento de muita adrenalina, porque a gente já escutou ele tocar, então atenção, é o sinal ao toque desse chofá, as muralhas de Jericó se tombaram, que também caiam as muralhas na tua vida. É com você. Aleluia, amém! 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 Amém!